Esses são os óculos mais virados que eu já tive e eu vou te falar se vale ou não vale a pena logo após a vinheta. Bora lá! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer ouvir você agora, primeiramente, a se inscrever no canal, habilitando o sininho das notificações. Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre tecnologia, mas focar em tecnologia móvel. A gente sempre traz ali as principais novidades do mercado, como esse óculos aqui, que é muito legal e que está na sua segunda geração. É importante a gente começar o vídeo falando disso. Inclusive, puxando aí a orelha do Facebook, porque esse óculos aqui é da Ray-Ban em parceria com a Meta, a dona do Facebook, digamos assim, vale falar que esse óculos aqui não está disponível no Brasil. Tampouco você consegue baixar o aplicativo nas lojas de apps para os seus dispositivos, seja ele Android como iPhone. Se você buscar na Play Store do Android, você não vai achar. E se você buscar na App Store do iPhone, você também não acha. Isso se você tiver uma conta brasileira. Se você é brasileiro, você não vai conseguir achar. Na verdade, a não ser que você tenha uma conta americana, como eu tenho. Como eu tive, beleza, consegui baixar. Mas fica aí o puxão de orelha. Pô, libera o aplicativo para todo mundo, o que custa? Não ter o óculos, tudo bem, mas não ter o aplicativo... Ah não, aí não, aí ele extrapolou. E olha, não tem nem para o iPhone. O iPhone isso aí é meio que comum. Mas também não tem para o Android, bizarro, né? Porém, para o Android, a situação para você baixar aplicativos de outras fontes é mais tranquilo. Para o iPhone, você precisa ter a conta americana de fato. Não adianta mudar a região para os Estados Unidos, você tem que ter a conta. Mas, beleza, bora falar de coisa boa. Bora falar de óculos. Eu não vou fazer um unboxing por aqui, já estou com a case. Olha a case, cara. Que coisa linda, que maravilhosa, né? É aqui que você carrega os óculos, inclusive. É um negócio de louco. Você pode ver que tem um LED indicador aqui, tem carregamento USB tipo C. Depois a gente destrincha um pouco mais ela. A questão é a seguinte, pessoal. Eu estou utilizando aqui os meus óculos na cor preto fosco, com lente grafite. Acho esse produto muito elegante, muito bonito e carrega um charme a mais. A gente está falando aqui de um produto tipo um relógio inteligente, um vestível, tecnologia vestível. E eu acho que ele carrega uma qualidade muito boa no geral. Mas, daqui a pouco, a gente comenta um pouco melhor sobre a qualidade específica aqui da câmera, do som e das demais outras funções que ele possui. Antes, é importante eu falar aqui que esse óculos também está disponível em outras seis opções de cores. Você pode dar uma olhada aqui no site da Ray-Ban, ou da Ray-Ban, como você preferir chamar, onde você também pode customizar outros itens, como cor da lente, colocar aqui a sua receita de óculos, para você já sair ali enxergando tudo, e outras funções. Inclusive, aqui mesmo no site da Ray-Ban, eu poderia utilizar o meu cartão da Nomad, que está disponível aqui presencialmente, físico, como também digital, nas carteiras Apple Pay, Google Pay e também Samsung Pay. Você pode utilizar aí para pagar por aproximação, ou pegar os dados lá no aplicativo e fazer compras virtuais, como eu estou fazendo aqui. E fiz, na verdade, recentemente para um grande amigo meu. Ele pegou um outro modelo, o Redondinho. E, pessoal, só para explicar, eu adicionei dólares na minha conta Nomad. É bem melhor e mais barato que utilizar o cartão de crédito internacional. Você consegue uma economia mais ou menos ali de 10%, então realmente vale a pena. E eu fiz a compra aqui no site da Ray-Ban para esse meu amigo, como eu acabei de falar. Eu tenho um endereço nos Estados Unidos, então funcionou super bem. Esse óculos já chegou, eu que ainda não fui buscar. Mas a parada é assim, pessoal. A conta Nomad vale super a pena, não só para você fazer compras no exterior, como nos Estados Unidos. Eu utilizei também na França, que é em euro, mas a conversão é automática. E, cara, vale muito a pena. Você pode abrir a sua conta Nomad agora mesmo, basta ter 18 anos e ser brasileiro. Sim, você pode abrir a sua conta com passaporte, com seu RG ou com CNH. Se liga para abrir a conta utilizando o meu código de convidado para garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa. Mas fica atento porque tem um prazo para você garantir isso, tá? Confira as regrinhas aqui na descrição do vídeo, combinado? E olha só, hein? O cartão da Nomad está disponível tanto na versão física como também na versão digital. Você pode colocar no seu relógio, no seu iPhone, no seu aparelho Samsung, porque você pode fazer pagamentos por aproximação utilizando esse cartão. Olha só, eu aqui, ó, pagando lá na França, numa confeitaria qualquer, utilizando o meu celular, o meu relógio, não me lembro bem agora, mas gravado com os óculos, hein? Flagrei ali. Demais, né? Vem ser Nomad, vem ser Global. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Na minha opinião, o que mais chama atenção nesse produto é que ele passa como um óculos de sol normal. Você não tem aches muito grossas aqui. Você fica assim de boa. Tem aqui, ó, camerazinhas e tal, mas, cara, é tranquilo. Não é nada exagerado. Então, cara, eu falo pra vocês um negócio. A maior parte do tempo, eu enxergo pessoas, eu vejo, me encontro com pessoas e elas não percebem que esse aqui é um óculos inteligente. Parece um óculos normal, só que ele tem alta tecnologia, o que é o mais legal, né? Inclusive, essa não é a primeira vez que eu gravo vídeo sobre um óculos. Eu já falei aqui sobre o óculos da Bose, que era o melhor, na minha opinião, em termos de som, mas foi massacrado por esse daqui. E também falei sobre o óculos da Amazon, que muita gente pensou que era um óculos inteligente, com Alex e tudo mais, mas que era um óculos do futuro, na verdade, né? Com alta tecnologia, mas não, era um óculos mais simples. Continua sendo, na verdade, né? E agora eu estou aqui com esse, que é o melhor que eu já testei. Não significa que ele é o melhor dos melhores, mas é o melhor que eu já testei. Temos por aqui uma câmera de 12 megapixels, que faz fotos realmente muito boas, grava vídeos também, apenas em Full HD, na vertical, é importante falar isso. A qualidade também é boa, boa pra muito boa. Eu gosto pra padrão Stories, que praticamente é a, como é que eu posso dizer, a ideia principal. Tá muito, muito bom. Eu já explorei aqui de diversas maneiras, viajei ali pra Miami, pra Paris, pro Paraguai, pra Argentina, pro Brasil e pra várias outras cidades. Eu sempre estou com esse óculos flagrando as pessoas, captando momentos. E, cara, ele é legal, porque eu estou ali dirigindo, tem alguma coisa boa, eu só aperto aqui e tiro uma foto. Isso é sensacional. Inclusive, ontem, eu estive num resort e testei a resistência à água IPX4 desse produto aqui, porque eu passei, digamos assim, por algumas cascatas de água. E ele resistiu bem. Ele está aqui funcionando numa boa. A meta diz que ele tem resistência à água, mas assim que você passar por uma chuva ou por água mesmo, você é recomendado secar o quanto antes pra evitar algum problema. Ele não tem proteção total, IP68, IP67, não. É IPX4, que já é bom e funcionou, né? Fiquei cabreiro? Fiquei cabreiro, mas deu certo. Câmeras funcionando, microfone funcionando e, claro, som funcionando. Inclusive, vale dizer que, embora ele seja um óculos muito bom em quase todos os quesitos, principalmente áudio, ainda não dá pra competir com o fone de ouvido, por mais barato que o fone seja, porque fone é fone, óculos com som é óculos com som. A qualidade, embora seja surpreendente e muito melhor que os outros óculos que eu tenho e já testei aí na vida, vou falar pra vocês, ainda não tá... Na verdade, ele tá no ideal, mas para os patamares de hoje. Pode ser que daqui 2, 3 anos a gente ache isso aqui um lixo. Mas é aquilo, né? Eu já utilizei óculos da Razer, da Amazon, da Bose, inclusive esse eu ainda tenho e sempre utilizei nas minhas últimas viagens. Mas esse aqui é o meu favorito, é o melhor, e é melhor assim de longe, disparado. Então, ele é bom. Eu diria que ele tem uma nota 7,5 barra 10, 8 barra 10 para os patamares de hoje. Você coloca ele e você fala... Caramba, é bom! É alto, é legal, é bacana. Mas tudo isso é questão de percepção. Pra mim ele é bom, pode não ser pra você, pode ser muito bom pra você, excelente pra outra pessoa, como pode ser... Caramba, não, muito ruim, lixo, baixa demais. Enfim, então tudo isso é muito difícil mostrar aqui. O fato é o seguinte, pessoal, ele consegue captar muito bem a minha voz quando eu tô falando com uma outra pessoa ou mesmo mandando áudio. Ele consegue isolar o barulho externo pra que a pessoa com quem você está falando consiga te ouvir bem, né? consiga te escutar. Isso aí realmente é top. Você consegue transmitir a sua voz nitidamente. Um amigo meu que conversa bastante por áudio me falou, na verdade eu tava falando com ele por telefone, caramba, você tá no carro? Eu falei, não, eu tô na rua. E tem bastante barulho na rua, né? Naquela ocasião específica tava tendo bastante barulho. Tinha, como fala, som, muitas pessoas andando, enfim, muitos barulhos por ali. E ele falou, cara, o som tá ok, eu consigo te escutar muito bem, mas tá meio robótico. Então ele tem essa parada assim, sabe? Ele consegue eliminar, fazendo com que os microfones que estão por aqui consigam captar, né? Consigam, como é que eu posso dizer, focalizar apenas no som que sai daqui. Isso aí realmente é bem legal. Tecnologia muito bacana e que funciona, né? O melhor de tudo. E como eu estava falando, transmitir a qualidade sonora de um produto é sempre uma tarefa extremamente difícil. A percepção de bom ou ruim muda de pessoa pra pessoa. Falar sobre áudio na internet, transmitir como ele é de fato, é uma tarefa não difícil, mas sim impossível. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você tem que colocar o fone pra saber como ele é de fato. E aqui é a mesma coisa. Você tem que colocar os óculos numa música bacana e você percebe ali, você fala pra si mesmo. Não, é um óculos muito bom. Então é difícil comentar. Só acho que, honestamente falando, ele tem um som relativamente alto, por ser um óculos. Eu já saí correr na rua com esses óculos e consegui usar muito bem. Funcionou bacana. Claro que os fones se sairiam muito melhores, mas você tem essa liberdade, né? De sair com eles e tudo mais. Muito bacana mesmo. Eu acho que ele surpreende no aspecto som. No aspecto fone de ouvido ali, você mudar de um fone de ouvido pra um óculos, não é nenhum absurdo. Sacou? Sem contar que é fantástico em diversas ocasiões, porque você já tá ali filmando em primeira pessoa, você pode tirar uma foto e é muito mais fácil, né? Porque já tá ali pronto. Você não precisa pegar teu celular, abrir o aplicativo de câmera, às vezes o aplicativo tá ali no vídeo e você quer colocar foto ou vice-versa. Aqui não, aqui já tá tudo certo. Então, ele realmente é muito bacana. Inclusive, eu falei agora há pouco que estava num resort, pois então, lá tinha muito barulho, porque tinham várias pessoas, tinha água, tinha isso, tinha aquilo, tinha som. E eu conseguia escutar muito bem quando eu recebia ligações, porque eles ficam aqui. Inclusive, quando eu faço essa forma de concha, eu escuto ainda melhor, porque o alto-falante desses óculos está por aqui. Questão de vazamento, se eu tô num ambiente mais barulhento, a pessoa que tá ali do meu lado, ele não vai conseguir escutar. Agora, se eu tô num ambiente mais controlado ali, dependendo do volume, se tiver ali acima dos 70%, a pessoa já consegue escutar sim. Mas, raros os casos que você vai atrapalhar alguém. Eu utilizei esses óculos no metrô, no ônibus, em avião, em tudo quanto é canto, cara. Eu tô utilizando há bastante tempo e posso falar pra vocês que eles são top. Além de reprodução de músicas, tirar fotos, possibilidade de gravar vídeos, esses óculos também são capazes de transmitir ao vivo. Eles fazem live, sim. Você pega aqui o seu dispositivo, inicia uma live em plataformas como Instagram, ou Facebook, e ele próprio identifica. Se você tiver com óculos, ele já identifica. Tem um botão ali pra você entrar com os óculos e começar a transmitir em primeira pessoa. Isso realmente é muito bacana. Eu não faço lives, portanto, não cheguei a ver essa função, mas busquei saber como funcionava e é assim que funciona a parada. E pra onde vão todas as informações, fotos, vídeos, etc? Bom, vamos pra um aplicativo chamado MetaView, que eu comentei mais cedo que existe uma dificuldade pra baixar. Mas depois que você baixa, é só sucesso. Inclusive, se liga só no tanto de foto que eu tenho aqui, cara. Realmente, eu utilizei muito, 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 muito esse óculos. E muito mesmo, cara. Eu tô utilizando há bastante tempo. E olha só, dentro do aplicativo, há dicas do que fazer com esse produto e como operá-lo da maneira correta. Você pode apertar uma vez aqui na assa direita no botãozinho pra ele tirar uma foto ou pressionar ali por cerca de dois segundos. Aí ele te dá um aviso sonoro aqui, ele emite um aviso sonoro e também fica um ledzinho aqui no canto direito informando que ele tá de fato gravando. Você pode também dar um toque aqui no touchpad pra ele pressionar, pra ele reproduzir uma música. Serve também pra você pausar a música. Vou colocar pra reproduzir. E vou aumentar fazendo esse movimento aqui. Mesma coisa aqui. Cara, realmente é muito bacana. E você consegue ajustar outras configurações diretamente no aplicativo. Você consegue mudar tudo isso, tá? Como eu já falei, ou acredito que já comentei aqui, as fotos são captadas com a lente esquerda. Aqui, ó. A câmera tá aqui. Portanto, você pode fechar esse olho pra ter uma noção, digamos assim, do que você vai capturar, do que a foto vai enquadrar. Isso realmente é legal, mas é aquela coisa. Você tem a expectativa e a realidade. Durante os dias que eu fui utilizando, eu consegui boas imagens, boas gravações de vídeo, com a captação do microfone muito bacana, tá? Gosto bastante da qualidade. Às vezes fica um pouco mais tremido, mas aí depende, né? Se eu tô assim, se eu tô assim, assado, ou se ele cai aqui um pouco do meu nariz. Mas, enfim. A questão é a seguinte. Você consegue tanto boas gravações de vídeo, principalmente gravações de vídeo, como também fotografias. As fotos ficam muito legais. Olha essa que eu tirei da minha esposa na frente da Torre Eiffel. Ficou show de bola. É claro que eu precisei ajustar ali, né? A proporção, mas ficou muito bacana. E a qualidade, por si só, na minha opinião, ficou muito boa. Tem outras imagens também. Às vezes o HDR não funciona tão bem como a gente espera. E agora tem alguém me ligando. Tem alguém me ligando. Ó, esses números chatos que ficam ligando. E ele começou a chamar aqui. Então isso é muito bacana. Olha só, outra coisa. Você não precisa de um relógio pra começar a vibrar que tá te ligando. Ou, enfim. Você já escuta aqui. Mais uma função aí, hein? Como eu estava falando, as imagens são boas. De noite nem tanto. Na verdade, de noite você já começa a perceber que fica meio ruim em ambientes mais escuros. E ele não sai tão bem assim. Mais de dia as fotos, os vídeos, fica fantástico. Todo mundo elogia. Todo mundo, não. Mas 98% das pessoas falam bem. Se surpreenderam. É claro que o preço não é barato. Mas ele entrega, sim, uma qualidade compatível com a realidade dos valores praticados pela Ray-Ban barra meta. Os óculos, como eu falei, tem LED aqui na lente direita, tá, pessoal? Então fica aqui dentro pra você conseguir ver se a foto foi tirada ou se a gravação de vídeo tá sendo emitida. Inclusive, se eu começo a gravar um vídeo aqui, perceba que ele também tem um LED aqui, tá, pessoal? Então, isso faz com que a pessoa ou as pessoas nas quais você está gravando consigam observar que esse óculos, de fato, tá gravando ali. Enfim, você não consegue desativar isso. Falando em gravação de vídeo, você consegue configurar pra ele gravar 10, 15 segundos, acho que 30 segundos também e 1 minuto. No máximo, 1 minuto de gravação. Pelo menos é isso que o aplicativo diz. Mas eu já consegui fazer uma gravação maior que 60 segundos. Meio bizarro. Eu não consegui mais, mas eu consegui uma vez. Foi sem querer. E ela para automático, tá, pessoal? Simplesmente para automático. Uma das coisas que eu não gostei tanto é que às vezes ele grava na proporção vertical certinha do story e outras vezes não. Ele fica um pouco mais quadrado. Aí você tem que dar um zoom e parece que a qualidade não é tão boa. Não sei por que que isso acontece. Não sei se é um erro, mas se você pesquisar no próprio Instagram, inclusive, quando você publica lá, ele fica ali, né, marcado, feito com Ray-Ban glasses, né? Os óculos da Ray-Ban, da Ray-Ban. Isso, inclusive, é bem legal. Você consegue observar outras postagens feitas com esse óculos com esse mesmo problema. Então, não é uma unidade defeituosa minha. É algo dos óculos. Não sei por que isso acontece. Esse é um ponto chato deles, inclusive. Mas eu estava falando aqui desse LED, né? Esse aqui, ó, comecei a colocar aqui agora, que indica que eu estou gravando um vídeo e a praia é o seguinte. Beleza, ele está ali, mas mesmo quando você está gravando, é difícil a pessoa que você está gravando ver que esse óculos é fora do comum. Porque ele é pequenininho e as pessoas batem o olho e acham que é um óculos normal. Inclusive, muitas vezes, me pegam falando com uma outra pessoa, escutando um áudio, gravando um áudio, enfim, e acham que eu sou maluco, mas isso é um detalhe à parte, né? E a praia é a seguinte, além desses controles aqui, ó, por esse botãozinho, você também consegue operar esses óculos com as mãos livres. Isso realmente é show de bola. Você tem que falar frases em inglês para você ativar o recurso. E tem que habilitar também nas configurações do aplicativo MetaView. Eu posso, por exemplo, falar Hey Meta, take a photo. E ele já tira uma foto do que eu estou vendo aqui. Isso é bem, bem bacana. Assim como eu posso também falar Hey Meta, start recording. E ele começa a gravar. Já estou vendo o indicativo aqui. Está vendo? Isso aí realmente é muito bacana. Como eu falei mais cedo, se você toca uma vez, ele reproduz ou pausa a música. Começou a tocar aqui. Vou pausar. Você pode mudar de um dedo para três dedos para fazer essa mesma parada. Então, é tudo configurável lá nos ajustes do aplicativo da Meta. Eu prefiro deixar com um dedo mais simples do que utilizar três, né? E a música é boa, cara. É alta, é bacana. E é aquilo, né? Deslizando aqui, você consegue baixar. Mas você pode baixar pelo relógio, se você tiver um relógio inteligente. Pode baixar pelo seu celular, como você preferir. E Matheus, como é que é a bateria e o carregamento? Pois então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, esse produto aqui acompanha essa maravilhosa case que tem entrada USB tipo C seguindo já os padrões atuais. Uma das melhores ideias que a Meta poderia ter foi essa case aqui. Porque você tem esse estojo onde você guarda os seus óculos, mantém eles protegidos e você tem aqui dentro o carregador. E você não precisa do cabo para carregar porque essa case já é uma power bank. Inclusive, você pode recarregar esse óculos de 0 a 100% oito vezes com essa case aqui. Muito, muito bacana. Eu nunca consegui nessas últimas semanas descarregar por completo essa case porque eu sou um cara muito precavido. inclusive, vale falar que os óculos acabaram a bateria beleza, normal, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre autonomia. Mas acabou a bateria você coloca aqui cerca de 22 minutos ele já carrega de 0 a 50%. Então ele tem esse carregamento rápido pelo menos chegando na barreira ali dos 50%. Passou disso para você carregar de 0 a 100% aí são 1 hora e 15 minutos. Saiba disso. E é aquilo, eu nunca descarreguei a case ao todo mas se acontecer eu já sei que em 3 horas e meia ela carrega de 0 a 100%. Lembrando que é uma case powerbank então muito bacana. É a melhor ideia que a meta já teve porque eu com os meus outros óculos nunca usei na case eu pegava eles porque eu tinha que ter o cabo e colocava em qualquer canto riscava a lente agora não agora ele tem que ficar aqui dentro então muito top. A respeito da duração de bateria isso depende muito de usuário para usuário. Eu consegui sim cair de 100% para 0 várias vezes se você começa a utilizar o relógio ou melhor o óculos com muita frequência na parte de vídeo aí ele vai descarregar mais rápido. Se você faz só fotos beleza ele descarrega menos rápido. Se você escuta só músicas ele descarrega menos rápido ainda ou mais lento ainda enfim como você preferir falar. A questão é que a meta diz que a duração média desses óculos é de cerca de 4 horas usando moderadamente. Algumas fotos aqui algumas gravações de vídeo aqui escutar músicas entre um intervalo de metrô e outro e foi isso que eu fiz na minha última viagem para a Europa então foi muito bom eu confirmo essa informação mais ou menos isso 3 horas 4 horas não tem esse tempo igual um smartphone é muito diferente o uso mas é mais ou menos isso. E pessoal fica por aqui esse vídeo desse maravilhoso óculos de sol gosto demais desde a construção dos botões da operação da bateria também espero que uma terceira geração a bateria seja até melhor porque quanto mais bateria melhor mas cara ele não é aquela parada tipo que a pessoa vê e fala você está utilizando um óculos não convencional você bate o olho e pensa que é igual gosto demais recomendo eu sou Matheus Caz espero que você tenha curtido o vídeo gostou deixa o like comenta aqui embaixo se inscreve no canal até mais se você quiser um link aqui no Brasil desse óculos já disponível deixe também aí deve ter alguma opção de algum vendedor confiável no mercado livre vou ver se eu deixo e é isso aí valeu pessoal até mais tchau tchau fui